Olá gente querida, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus! Pra quem não me conhece, eu sou a Dilzinha, eu voltei aqui pra gravar mais um vídeo. Hoje eu venho com receitinha deliciosa, gente, vou fazer um biscoitinho de porvilho, é muito fácil de fazer, simples mesmo, não precisa escaldar, é jogar tudo aqui na tigela, amassar, tá pronto! Então pra tá fazendo esse biscoitinho, ó, eu tenho aqui meio quilo, 500 gramas de porvilho doce, aqui eu tenho 100ml de óleo, tô usando óleo de girassol, tá? Mas pode ser o óleo que você usa aí. Aqui eu tenho uma colher de sobremesa de sal, uma colher de sobremesa de... Eu tô usando a margarina, mas pode ser a manteiga, tá? Ó, 300 gramas de queijo parmesão ralado e 3 ovos. E leite até dar o ponto, até dar o ponto, tá? A gente vai dar o ponto com leite. Então aqui nessa tigela eu vou colocar o porvilho. Ó, o sal, o óleo, coloca tudo aqui, a massa, e o prontinho. Deixa eu mexer aqui. Ó, vamos colocar os 3 ovos. Vou dar uma quebradinha aqui nos ovos. Aí eu já vou pôr a mussarela. Se você quiser usar também o queijo minas, pode usar, tá bom? O leite já é a temperatura ambiente, tá? Vou passar o líquido pra cá. Gente, minhas mãos já estão limpinhas, tá? Agora aqui vai ser com as mãos. Colocando o leite, sempre aos poucos. Deixa eu colocar aqui nesse pãozinho. Vai colocando o leite, a maçã. Vai colocar só mais um pouquinho de leite. Pronto. Agora é só amassar bem aqui. Aí vai tá prontinho. Ó, meus queridos, o ponto é esse aqui, ó. Tá vendo? Ó. Já amassei bem aqui, já tá prontinho. O forno tá pré-aquecendo a 200 graus. Agora é só modelar, levar pra assar. Ó que massa bonita. Viu o tanto que é fácil? Ó. Meu querido, agora eu vou tá modelando. Colocando aqui nessa assadeira. Aí que eu ainda... Ó, ficou uma gotinha do óleo aqui no copinho. Aí eu vou só... Ó. Quase que só sujar as mãos mesmo. Aí você modela aí do seu jeitinho. Aí eu vou modelar. Vou modelar assim, ó. Vou pegar... Fazer assim. Agora fazer assim, ó. Mas aí você faz aí do jeitinho que você quiser, tá? Ó. Aí fazendo isso aqui, não precisa juntar a forno. Mas é bem fofinhas, viu? É uma gotinha só. Ó. Já já eu volto com isso prontinho que eu tô levando no forno. Ó, o forno. Forno. Bom, meus queridos, já modelei esses aqui. Aí eu vou tá levando no forno pré-aquecido a 200 graus. Já já eu volto. Sobrou esse aqui, esse aqui eu vou congelar. Porque não há necessidade de assar tudo. A gente acaba não comendo. Então eu vou assar só esse aqui, tá bom? Já já eu volto. Meus queridos, o biscoito ficou prontinho. Aqui no meu forno ficou 35 minutinhos. Forno pré-aquecido a 200 graus. Ó, meu forno é bem patente. Aí, varei de forno pra forno, né? Ó, ainda tá um pouquinho quente. Ó, deixei esse ficar bem douradinho. Ó, que maravilha. Gente, esse biscoitinho aqui é tudo de bom. Aqui é o cafezinho. Aí aqui, ó, tá vendo? Gente, olha que maravilha. Ó, saindo fumacinha ainda. Mas é uma delícia esse biscoitinho. Então tá, meus queridos. Espero que tenham gostado dessa receitinha minha de hoje. Esse delicioso biscoitinho de pão-orvilho. E quero agradecer a todos os inscritos do canal. Que se não são inscritos, não inscrevam meus vídeos. Que Deus abençoe vocês grandemente. Fica todos com Deus e até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar o like. E se não for inscrito, inscrever, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!